1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Hoje aqui vai haver um atentado musical Oh my God Para todos esses triptos Yeah Vamos abrir um momento dos sonidos Vamos abrir um momento dos sonidos Vamos abrir um momento dos sonidos Cámos Música 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 Tchau. 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 Hey, everybody, gather round, let me tell you about my problem. I can't eat, I can't even sleep. I am all strung out on this funky beat. Down on Broadway, Marbury Street, Música 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto